E aí Salvou o Skyline? Salvou os cara? Pode matar, pode matar, salvou, pode matar, mano Tá onde, tá onde, tá onde, tá onde É esse Skyline branco aqui? É esse Skyline branco? Vou pôr cá de bala É... Tá dando fuga, tá dando fuga Tá dando fuga? Tô metendo bala Essa moto é deles, essa moto é deles Central, virou direita no sentido tatuagem Tão batendo aqui, ó Tatuagem Aqui no sentido lojinha Tá sem roda já, mano, vem Entrou o estacionamento aqui, ó Virou direita no centro do post Droparam ou não? Hotel, hotel, hotel Hotelzinho aqui do central Matei, 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 matei Vê se tem outro, vê se tem outro Vê se tem outro Eu não sei se era um só, não Não arrisquei não Aí, ó Dropar eu acho, dropar Matei, 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 matei Matei outro Vê se tem mais Vê se tem mais já Vê se tem mais Supra é nosso Pega o Skyline Pega o Skyline deles E usa o bloqueador e troca a cor Tá de bilhão, né? Se tu ramelar não vai morrer, tá? Não, não, não Só tu morrer contigo Dá um bagulho aí, passou? Cuidado aí com o bagulho na mão aí, ó Ei, algema? Eu te passei já, algema Atividade Qual foi esse carro aí, cara? Qual é a nossa arma aqui? Qual é a nossa arma aqui? Qual foi esse carro aqui, cara? Atividade, tá aí? Que isso, mano? Que isso? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Sou inocente, sou inocente Socorro, socorro Sai daí com a mão pra cima 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 Que tu não morre Vou sair, vou sair, vou sair Socorro Socorro, socorro Socorro, socorro Eu não fiz nada, pô Eta na porra do carro Eta na porra do carro Beleza De chão que o carro Pera aí, pera aí Por isso que nós sequestrou Tu falou que era inocente, mano Nós deu a oportunidade de tu falar, tá ligado? Obrigado, respeito aí, mó moral Mandou muito Obrigado aí, gente Só pega essa visão, mano Só toma cuidado aí na pista, mano O bagulho tá duido Beleza, beleza Se tu fechar aqui errado, mano A gente não vai poder te abraçar de novo, não Fechou? Fechou Obrigado, Sheila Tamo junto Tem que pegar munição pra mim, mano Patrão Ó, Bagual Patrão, majestade Cara Meu, quase morri, patrão Fui fazer a missão que tu me pediu junto com o Puma Mentira, sério? Cheguei na munição Sequestraram o Bagual, cara Sequestraram eu E mataram o Puma, cara E quase me fizeram de danada Sorte que eu tive que chorar muito Tive que fazer Quem fez isso, Bagual? Foi Foi uns caras tudo de vermelho Mas eu sei onde é que eles moram Tudo de vermelho É Tu tá na favela, patrão? Patrão Patrão Nossa, e o Puma Cadê o Puma? O Puma ficou de xereca O Puma morreu, Ed Passaram o Puma, cara Os caras de vermelho, cara O Puma morreu, cara O Puma morreu Qual que é a lock, Bagual? Qual que é a lock, cara? Que desespero Meu Deus, Bagual Ele tá no Amunejo, patrão, tudo pra lá O Bagual tá no Amunejo, ele falou Amunejo perto do cassino, patrão Eu vou tentar pegar o corpo dele e levar pra favela Opa, o que aconteceu, cara? Deu certo a missão com o Bagual, cara? Deu certo a missão? Deu certo a missão? Pazera, aparentemente o SV sequestrou o Bagual E passou o Puma perto da Amunejo, entendeu? Atividade na pista em geral com o SV Vamos deixar mais perto Visão Os veículos que o cara tem O Vitinho tá falando Cuida todo mundo na pista Ele não é ele, viu? Menor, é mais CRJ Basta o P1 X3 foi onde tem entrão Mandei localização minha, mano Vagabundo dropado em cima dos Rocha aqui já na P1 Chegando o carro Chegando o carro Entra no carro Foda aí, só rala assim Rala, 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 rala daí Eu tô na linha de trem, quem puder Dropo em nós no central, dropo em nós no central, rua de cima Dois menor, mano Entra no central Atrás de mim, mano, faz aí Eu tô no central Fazendo, fazendo Não, cara, tá na rua de cima do posto Não vê ninguém atrás de nós É contra o Zocha, é contra a Grota, é contra quem? Dropa, vai dropa Aí nunca foi pra Grota não, cara Eram as minas, eles tentaram vender nós E aí os cara aplicou, mano Entendi nada Eu tô central, coca Eu tô central, foguei No morro da nossa favela aqui Um... Um apião rosa e uma dodge Qual morro, qual morro, Havaiano? Qual morro? No morro do cano No morro do cano Tá, tá, tá Estacionamento rosa Quase caindo, manda logo pra mim, Betinho Tá bom Vou subir nesse morro aqui, ô, Havaiano Tem um cara em pé ali, ó Cara, tá pelado lá Tá de roupa correndo pra lá Aquele cara de Zo correndo ali Ei menor, já tá no carro, rapazão Perdeu É do SV Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, menor Perdeu, pai Perdeu, pai Tá ouvindo, não? Puxa, ó Puxa, ó Puxa 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 Pode matar, mata Mata, mata, mata Caramba, não mataram ele, cara Que isso? Viu, urus deles, banco central Tá ligado? Tem uma... 1.200 Não tem uma meia dúzia ali que não fazem nada da vida Que vai tá parado fazendo bait, vocês sabem, né? Nossa, eu morri, velho Acabou a bala, se pá Do SV, certeza? Tá, tá... Onde tá? Ó, eu vi uma beca aqui embaixo Eu vi o médico Eu vi, eu vi Onde que ele tá? Aqui, aqui, ó Acho que é bait, né? Não, é nosso Aqui Aqui, aqui, aqui Tá ali, ó Na direita ali Tá ali, em algum lugar da direita aí Já vi, já vi Caralho Nossa Nossa, eu caí, velho Ótimo A urus 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 De 50 ou do ar? Mais 3, mas tem mais 3 Acabou Vai pra uma urus A urus A urus Muito cara, muito Quem deu pra justi 6? Quem deu pra justi 6? É nóis, é nóis É nóis Quem tá de best? Entra, 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 entra De best sou eu De best sou eu Quem tá morrendo? Quem tá morrendo? Tô correndo aqui atrás de branco, tá? Traidor ou coisa que é? O que é ali? Aff fazenda Pet shop Tem uma Tem um Mas tem um Ó o que que eu caio do carro Atenção da lojinha Quem quer atenção da lojinha? Eu, 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 eu Mataram a Tissa Mataram a Tissa Ai, mano Aonde, aonde, gago? Aonde, gago? Fazenda, fazenda, fazenda. Aqui, aqui, aqui. Estão cerrando mais aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Estão ralando, estão ralando. Estão fazenda eles, estão fazenda. Tá, eu estou indo pela prisão aqui. É, tem mais de um aqui. É, não é quase que estou para manter carro. Quem que está nesse carro aqui, preto? Nesse carro preto, chegou agora. Quebrando, me quebraram. Te quebraram, não te quebraram. Pet Shop. Tá na garagem ali, tá na garagem. Matei dois, matei dois, ruim. Boa, 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 boa. Ruim, era muito ruim? Muito, tipo, podre e ruim. Perdão, eu vou na frente do Pet Shop. Sim, eu não. Nossa, eu morri. Não estou bem nesse carro. É deles de costa, esse cara dropado aqui de costa. Carro branco é, carro branco é. No meio da rodontia aqui. Ah, mano, que isso, cara. Eu estou morrendo varado no blindado, cara. Que isso, mano. Olha esse blindado, viado. Não estou vendo. Calma, relaxa, relaxa. Bora, bora, bora. Calma, calma, calma. Vamos dropar e quebrar esse cara ali. Pera, pera, calma, calma, calma. Acho que não é deles, não. É deles de costa, esse cara dropado. Aqui é o costa, não. É, carro branco é, carro branco é. Não veio da rodovia aqui, mano? Certeza mesmo? Bora quebrar e matar ele. Vai embora. Mano, na esquina do Pet Shop, na antiga garagem. Desce, desce, treca. Matei, bora, bora, bora. Volta carro. Puxou o fuzil, era dos caras mesmo, era dos caras. Era uma arma para pagar de maluco. Sentindo o Pet Shop, presídio. Aqui na frente. Tá vindo atrás de mim, eu acho. Eu estou com você, Kiara. Vem Pet Shop, cara. Eu te ajudo. Quebra, quebra, quebra. Ui não, não. Aqui na frente, aqui na frente. Aqui na frente, aqui na frente. Aqui na frente, aqui ó. Aqui ó, aqui ó, esse carro é aqui ó. Abotou. Quebra, drop quebra. O BF, não morra aqui do... C'didio, é quem? É ele? Ele tem aí branco, nós matamos. Boa. Ajuda aqui, que é aí, aqui. Olhe da puta, ruim. Mas quebrou aqui o carro, viado Tá sem bagulho Esse carro aqui deles também, ó Ah, viado Aí, bateu no rato, bateu no rato Aí não, viado Que isso, mano Matou o rato no RNM, mano Ah, viado, olha isso, mano Que isso, viado É o palo no corpo, é o palo no corpo Petshop, Petshop Qual foi? Alguém consegue com o do... Petshop, Petshop Quem quebrou, mano? Aonde, onde? Petshop, é uma meca preta Caralho Vamos na meca, vamos na meca Matou, matou, matou Boa, lindo Primeiro, escrax Montei, montei Matou, matei, matei, matei Boa, boa Sai roubaltando aqui Traz na casa, traz na casa Traz na casa, traz na casa Vai matar aqui, vai matar Deve ficar essa mota aí, deve ficar essa mota aí. Vou descer, tô descendo, mas ela tá sem gasolina, viado. Recura, recura, recura. Precisa de bloqueador nessa mota de casa, viado. Vindo da rota. Atrás da casa, vocês? Tá comigo aqui, velho. Por que o Canadá tá dando tiro pra você, cara? Matador do Canadá, cara. Sou eu, sou eu aqui, sou eu aqui. Matei, 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 lixo. Mano, vai ter rebel, 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 vai ter rebel aqui. Polícia atrás de nós, Polícia atrás de nós. Pela Bolívia, eu... Não, meu jogo, meu jogo minimizou. Meu Deus, meu jogo minimizou aí esse cara do Canadá. Puta que pariu, meu jogo minimizou, mano. Quem tá aqui, quem tá de cueca no meio da rua aqui, mano? Na prisão, levantou mão aqui. Vai tomar, mano, vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar, pode dropar, pode dropar, pode dropar, pode dropar. Tenta render ele. Tenta, tenta render ele. Relaxa. Parou, vagabundo. Parou, vagabundo. Parou, vagabundo. Eu sou do Canadá. Tu é do Canadá mesmo? Quem é tu? Quem é teu vulgo aí? Eu sou do Canadá. Quem é teu vulgo? Quem é teu vulgo? Qual o teu vulgo? Qual o teu vulgo? Qual o teu vulgo? Meu nome é Han. Meu vulgo é Han. Teu vulgo é Han? Vai tá atrás de SB. Apresenta pra Han o sapo, vai. Caralho. Apresentou o sapo. Vambora, vambora. Apresentou o sapo. Que cara tá mentindo, cara? Que cara tá fazendo aqui de cueca, cara? Vem atrás da gente. Vem atrás da gente. Pô, nós paramos pra ajudar, viado. Porque nós matou ele ali. Não, para aí. Fala aí, nós paramos pra ajudar. Vamos desenrolar. Pô, nós bateu no policial, nós paramos pra ajudar ele. E aí, encosta na direita aí. Mas nós paramos pra ajudar ainda, cara. Que isso, cara. Encosta na direita aí. Fechou, fechou, suave. É fuga aqui, não? É fuga, é fuga e vamos largar o aço. Não dá, mano. Vai dar ruim. Eles estão em busca. Mas você passa quebrando. Passa quebrando de costa. Passa rapidão quebrando. Vai de costa. Fura a roda deles. Fura a roda deles. Vai, fura, fura, fura. Ai, judeu de costa. Ah, porra! Tá bem? Tá bem? Vocês estão bem, não? Paulo? Morreu todo mundo do carro, menos eu. Fura a roda deles. Tem que ter um palco, tem que ter um palco. Tem que ter um palco. Tem que ter um palco. Caraca, velho. Sabia que ia dar merda, velho. Fura a roda deles. Tem que ter um palco, velho. Tem que ter um palco, velho. Tem que ter um palco. Tem que ter um palco. Tem que ter um palco. Os cara morreram aqui do carro de costa. Morreu outro, meu. Estou indo de ali com o colco aqui. Pariu, velho. Não acho que foi isso aí, garoto. Eu tô rodovia aqui, eu vou acabar morrendo no meio da montanha, velho. Rodovia aonde? Rodovia aonde? Fala que eu tô perto. Perto aqui, perto de um posto aqui. Tamo me seguindo eles. É muito PM, velho. Tô morto aqui já, relaxa. Não morre não, se entrega. Tamo chegando, tamo chegando. Então vai tentar ajudar. Aqui tá, Gago. Poxa, não tenta ver aqui de água onde é, mano. Majoridade de costas, majoridade de costas. É, ele tava na rota, naquela ammunition, na rota nossa, tá ligado? Ah, de fato. Ammunition do farm do Zancudo lá, né? Tá perto do Zancudo. Tô vendo tiro, tô vendo tiro aqui em cima. Mandalaca, mandalaca no grupo. Pra secar o viado. Tô aqui na montanha, viado. Caído, viado. Muita tira aqui, muita tira aqui. Tamo indo, tamo. Tô do seu lado, Gago. Tô com você, tô com você, Gago. É muito PM, é impossível, viado. Olha aí, chat. Como é que ganha nessa porra, viado? Olha o tanto, viado. É impossível, viado. Põe isso. Joguei bem ainda, mas é foda. Ó, tem uma chebureca em cima do morro ali, ó. Ai, que a gente, que a gente, que a gente. Ai, que a gente. Não, não, agora não. Pera, pera, pera. Mano, no morro da... Em frente da lojinha. Deixa os caras quebrarem lá que nós quebramos aqui, entendeu? Chegou outro carro aqui. Mano, tem muito carro aqui. Boa, caralho. Pega o carro, 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 pega o carro. Pega o carro. Pega o carro. Pega o carro. Vai, Kegin. Vai, Kegin. Vai, Kegin. Vai, vai, vai. Boa. Tira, Kegin. Calma, calma. Vai, vai, vai. Vai, Kegin. Boa, boa. Calma, calma, vai se foder, velho. Calma. Viado, não dá. Eu vou levar ele daqui. Dropa do carro e tira com o XD, viado. XD, mano. Boa, boa, boa. kegin. Chu, claro. E isso já hoje. Tira, Tira, Tira.